Aí, Manguari, se liga. Trouxe uma parada que vai te deixar muito doido. Coete, Kim. Passa aí. Se liga só. Caraca aí. Que viagem. Tá tudo voando. E esse maluco tá como? Tortão. E os relógios, tudo derretendo. Qual o nome dessa parada? É Dali, irmão. Salvador Dali. Só a arte é capaz de transformar. Grupo Nós do Morro. Com a arte, a gente encara qualquer realidade. Amém.